Bom, nas semanas do leitamento materno, acho que a gente não poderia falar sobre outro assunto, né? Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente conversar é sobre a primeira hora de vida do bebê e a importância do contato com a mãe e de se oferecer o peito nesse momento. Antes, há um tempo atrás, o bebê nascia e ia primeiro para o pediatra, depois que vinha para a mãe, ficava só alguns minutinhos para a mãe e aí a mãe ia para o quarto, o bebê ia para o berçário e depois que eles se viam. Hoje, graças a Deus, isso mudou. As boas maternidades não têm mais essa prática e o bebê é da mãe, óbvio. Então, o bebê nasce, vai para o colo da mãe, mesmo na cesárea, fica com ela. Eventualmente, o pediatra tira alguns minutinhos só para fazer aqueles exames iniciais para ver se realmente está tudo bem com o bebê e volta para o colo da mãe e assim fica até o final do parto. E as enfermeiras na sala de parto já oferecem a mama para o bebê começar a ter esse primeiro contato, que isso a gente chama de golden hour. E qual é a vantagem? Esse primeiro contato, nessa primeira hora, melhora muito o sucesso da amamentação depois. E, na verdade, o bebê não está com fome ainda. Ele tem o reflexo da sucção, ele vai pegar, ele vai sugar. Às vezes não vai ser nada, às vezes nem vai ser direito e tudo bem. Ninguém está com pressa nessa hora. A mamãe não está nem esperando, é até uma novidade para ela. E é legal para os dois eles se conhecendo. O bebê sentiu o cheirinho, o gostinho da mãe. A mãe conhecia aquela criança que acabou de nascer. E aí, quando ela for amamentar mesmo, já no quarto, ela não está mais tão estressada. Ela já não está com aquela ansiedade de será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, será que eu vou conseguir pegar? Porque isso já aconteceu de uma forma natural, na hora do parto. Claro que existem muitas outras dificuldades, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir estimular e favorecer esse primeiro contato, na primeira hora de vida do bebê, melhor. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre outros temas mais para frente.